Se você tá em busca de uma oportunidade de trabalho remoto na área administrativa, esse vídeo é perfeito pra você. Simplesmente uma multinacional contratando pra você trabalhar de casa como analista administrativo júnior em uma escala somente de segunda a sexta, de 8 às 5 do conforto do seu lar. Essa chance é sensacional e pode ser a sua oportunidade perfeita pra ingressar no mercado de trabalho do conforto do home office. Vambora lá conferir os detalhes pra vocês já que eu rei mandar o seu currículo. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Hel, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você por aqui e vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrita aqui do canal, acompanhando geralmente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui, com tudo que você precisa pra se capacitar e também com diversas oportunidades pra você já colocar tudo isso em prática no mercado de trabalho, em especial em vagas em home office. Para os amigos que já são inscritos aqui do canal um tempinho, sabem que eu já trabalhei quase dois anos em home office em uma empresa. E realmente, gente, é uma chance muito, mas muito legal de você ter flexibilidade, de você aumentar pra caramba a sua qualidade de vida, já que você acorda, liga o computador, começa a trabalhar, desliga o computador, termina seu turno. Não precisa gastar horas e horas em transporte público, não precisa gastar horas e horas em deslocamento, se preocupar em perder aí duas, três, quatro horas do seu dia só indo e voltando do trabalho, já que você consegue realizar o seu trabalho onde o seu computador estiver. Pode ser na sua casa, pode ser em qualquer outro lugar também. E assim como eu já consegui, diversos inscritos aqui do canal também já conseguiram oportunidades assim como essas. E eu continuo trazendo vagas assim, porque eu sei que uma chance dessa pode ser exatamente o que muitas pessoas estão procurando pra conseguir ter mais flexibilidade, pra conseguir ter mais qualidade de vida também, ainda desenvolvendo a parte profissional e recebendo um salário com um montão de benefícios no final do mês. No vídeo de hoje a gente vai falar de uma vaga da Stefanini, que é uma multinacional enorme, com diversas empresas, diversas marcas atreladas, que tá contratando agora em home office pra analista administrativo júnior. Essa vaga é remota, é efetiva, ou seja, contratação CLT, tá? Carteira assinada, mesmo trabalhando do conforto da sua casa, e tá disponível também pra PCD. Eles já informam de cara que a vaga é pra trabalhar de segunda a sexta só, então não tem que se preocupar em trabalhar nos finais de semana, e com horário de 8 às 5, super tranquilo também, tem o restante do dia aí pra conseguir fazer o que quiser da sua casa. Além do seu salário, eles oferecem muitos, mas muitos benefícios, como vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, mas um montão de coisas, e o processo seletivo também já é especificado certinho, todas as etapas e tudo mais. Como eu já consegui e já ajudei pessoas a conseguirem também, eu vou te ajudar também, te dando dicas de como você pode aumentar as suas chances de conseguir uma vaga assim como essa, melhorando, otimizando o seu currículo pra esse tipo de plataforma, tá bom? Então vamos lá, que eu já vou te mostrar detalhes da vaga, como você vai melhorar o seu currículo pra aumentar as suas chances, e também como é que você vai fazer pra enviar o seu currículo mesmo. Vambora então, já conferir? Já adianto pra vocês que o link pra acessar tudo que eu for mostrar por aqui vai estar na descrição do vídeo, e na descrição do vídeo você também encontra indicação de outros cursos show de bola, que podem ser perfeitos pra dar uma turbinada no seu currículo pra vagas assim como essa do vídeo de hoje. Então, vamos lá conferir. Galerinha, como eu falei pra vocês, a Stefanini, que é um grupo aqui multinacional muito, mas muito bacana, tá contratando agora na lista administrativa o Júnior, essa vaga tá com as inscrições abertas até outubro, então assim, bastante tempo pra você se inscrever, se preparar, e é no modelo, ó, efetivo, mas remoto, pra você trabalhar em home office, do conforto da sua casa, disponível também pra PCD, tá galera? Muito, mas muito bacana, você consegue saber aqui um pouquinho mais sobre a empresa em si, tá? E voltando na página inicial aqui da empresa, você também consegue saber. Essa multinacional brasileira tem mais de 30 anos de atuação, já estão presentes aí em mais de 40 países, tem mais de 30 empresas dentro desse grupo, e já mais de 30 mil funcionários, pra vocês terem uma ideia. Muita, mas muita gente já trabalha por lá, e eles estão contratando pra você trabalhar também no modelo remoto. Muito legal, né galera? Inclusive, se você tiver interesse em outras vagas remotas também, só no modelo remoto são 81 que estão abertas agora, tá? Além dessa que eu mostrei pra vocês, tem várias outras, tipo, auxiliar aqui também, auxiliar jurídico, pra parte de ciência de dados, desenvolvimento, um montão de coisas aqui diferentes, mas o nosso foco de hoje é essa vaga aqui de analista administrativo júnior. Trabalho em home office, pra você fazer aí o seu trabalho, cumprir suas funções de onde você estiver, com muita autonomia, muita flexibilidade, em uma escala aí 2x5, ou seja, trabalhando durante a semana e folgando no final de semana, com horário de 8 às 5, também super legal. Eles já falam aqui que eles buscam uma pessoa que seja responsável aí por auxiliar em tarefas administrativas, então, auxiliando na organização e controle de documentos, a parte aqui de suporte em planilhas, gestão de contratos, apoio na organização de eventos, preparação de apresentações, material de reuniões. O que eles pedem como requisito? Pacote office, tá? Especialmente Excel. Isso aqui vocês conseguem aprender de forma super prática e super tranquila pelo site da Escola Virtual da Fundação Bradesco, tá? Boa comunicação verbal e escrita, organização e atenção aos detalhes, capacidade de trabalhar em equipe, experiência em gestão de contratos, conhecimento com Power BI. Isso aqui também você consegue aprender pela internet, tá? Isso aqui tudo, na verdade, tá, galera? Nessa parte toda você tem cursos que eu já mostrei aqui no canal em vários vídeos que você consegue aprender de forma completamente online, gratuita e com certificado pra botar no seu currículo. Pede em nível superior completo também. E um diferencial vai ser se você tiver conhecimento em software de gestão administrativa, experiência anterior e funções administrativas. Como vocês podem ver, a experiência aqui, como vocês podem ver, então, eles não pedem tanta coisa assim, é uma vaga bem bacana de entrada, tá, no modelo júnior pra você que acabou de sair da faculdade, estar interessado em começar a trabalhar do conforto da sua casa em uma multinacional, essa pode ser uma chance muito legal. Então, ó, anota aí. Pra esse aqui, recomendo muito a Escola Virtual da Fundação Bradesco. Pra esse aqui, a Escola do Trabalhador, tá, 4.0. Tem vários vídeos aqui no canal sobre esse site, que é uma escola em parceria do MEC com a Microsoft, você consegue aprender Power BI, tá bom? Pra parte de trabalho em equipe, comunicação verbal e escrita, isso aqui tudo, Escola Virtual da Fundação Bradesco também entrega, tá? Então, em cursos presentes ali nas trilhas de conhecimento, você consegue já matar essas partes aqui, e aqui embaixo, você vai lá na Escola do Trabalhador 4.0, vou deixar o vídeo aqui pra vocês sobre esse site em específico, e você consegue também aprender Power BI, pegar um certificado lindíssimo da Microsoft pra botar no currículo comprovando que sabe, tá bom? E aí, meus amigos, além do seu salário, você vai receber tudo isso aqui de benefícios, tá? Então tem, vale alimentação e refeição, descontos em cursos, universidades e instituições de idioma, plataforma com cursos online gratuitos, mentoria, auxílio creche, clube de vantagens pra consultas e exames, assistência médica, assistência odontológica, clube de vantagem, atendimento psicológico online, clube de viagens, convênio pro seu cachorro até, pra você ter uma ideia, e muito mais. E o processo é bem tranquilo, eles já detalham aqui, que é basicamente cadastro e contratação. E aí, meus amigos, vale muito, mas muito a pena pra quem tá afim de começar a trabalhar de casa em uma empresa com potencial muito grande aí de crescimento pra quem for ingressar, assim como essa. Pra mandar o seu currículo, é só clicar aqui embaixo em Candidatar-se, ou aqui em cima também em Candidatar-se, e você consegue se cadastrar sem problema nenhum, sem muitas dificuldades. Com a experiência de quem já conseguiu ser contratado pela Guppi, tá? A minha vaga, na época que eu consegui, foi pela Guppi também, você precisa montar um currículo específico pra cada vaga que você fosse candidatar. Então, pega o seu currículo, que já tá pronto, e pensa em como que você consegue transformar ele pra se ajustar exatamente pra essa vaga aqui. Pega palavras-chave que estão aqui presentes nas responsabilidades e atribuições, que estão presentes nos requisitos, e inclui isso ali lá no seu currículo. Inclui lá no que você já fez, na descrição das suas experiências, nas descrições dos seus estudos. Bota lá no currículo, que isso ajuda muito, muito, muito o algoritmo da Guppi a te reconhecer como um candidato ideal pra ir passando nas etapas desse processo, tá? Então, isso ajuda realmente demais. Pega palavras-chave, pega frases-chave, pega pontos aqui que, ó, dá pra perceber que eles vão considerar bastante a parte de pacote office, porque falam aqui sobre controle de documentos, falam sobre relatórios, falam sobre planilhas, falam sobre apresentações, falam sobre reuniões. Então, reforça que você sabe pacote office, tá? Todos os negócios. Coloca lá nas experiências que você já tava acostumado a usar no seu dia a dia. Faz esse tipo de coisa, que isso aí com certeza vai aumentar ainda mais as suas chances de ir passando nas etapas do processo, tá bom? Então, corre lá pra se inscrever, dá uma olhada naqueles sites que eu falei pra você da Escola Virtual da Fundação Bradesco e da Escola do Trabalhador 4.0, que lá você consegue fazer cursos pra aumentar ainda mais aí o repertório do seu currículo pra vagas, assim como essa daqui, sem gastar nada e sem ter que sair da sua casa. Tá bom? Então, corre pra se candidatar, aproveita uma oportunidade como essa de trabalhar com toda a flexibilidade do modelo home office em uma multinacional com contratação efetiva e mais um montão de benefício. Então, foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de trabalhar em uma multinacional em home office com um montão de benefícios, com flexibilidade, já deixa seu joinha aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se você conhece alguém que também vá se interessar por uma chance como essa, já manda esse vídeo pra pessoa que eu tenho certeza absoluta que ela vai amar receber. Meus amigos, esses processos eletivos são demorados, tá? Então, não espere enviar o currículo hoje e ser contratado amanhã. Não é assim que acontece. No meu caso, eu levei dois meses, tá? Entre o primeiro envio de currículo e a contratação. Então, é normal. O importante é não desistir, meus amigos. Porque é normal também que a gente tenha muitos não aí na nossa cara até que o sim venha. E o importante pra esse sim chegar é você não desistir de tentar. Então, estou aqui na torcida por vocês. Vocês vão conseguir. E os comentários estão sempre abertos também pra sugestões de temas que vocês queiram ver nos próximos vídeos. Pode ser um curso, uma graduação, uma pós-graduação, o que for que você esteja em mente querendo. Me conta pra eu poder buscar e trazer pra vocês nos próximos vídeos também, tá bom? Então, por hoje foi isso. Eu te espero amanhã no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.